Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender como inserir uma linha aqui na planilha do Excel de forma simples e rápida e manter as fórmulas que tem aqui na planilha já. Tudo que está em verde aqui são colunas que tem fórmula. Então vamos lá, direto ao ponto? Informe que é proibido se inscrever nesse canal, hein? Então você vai na linha que você quer inserir. Imagina que é 619, eu vou clicar com o botão direito sobre ela e vou vir aqui, inserir linha, clicar com o botão esquerdo. Automaticamente criou uma linha, ela cria na parte superior. E agora? Agora você vai colocar as informações que você precisa e aqui eu vou colocando os valores e perceba o que vai acontecer. Eu vou colocar os valores aqui agora, o que é em verde é o que está a fórmula. A hora que eu finalizar aqui, ela já vai colocar um valor aqui para esta, automaticamente. Já colocou aqui também. Para alguns casos, talvez pode ser que não apareça a fórmula como seria aqui. Não apareceu, nem aqui. Não se preocupe. Você vem no superior, no de cima aqui agora, seleciona. Poderia selecionar tudo aqui de uma vez e puxar também. Dá na mesma. Desço. Clicando aqui nesse quadradinho, no canto superior direito. E aqui a fórmula, ela já vem. Perceba? Olha só, aqui está sem fórmula. Então eu clico na de cima e arrasto para baixo com o botão esquerdo. E a fórmula foi adicionada. Rapidamente, poderia fazer isso daqui. Veja. Seleciono tudo. Desço. A fórmula virá. Ok? Lembrando que é proibido se inscrever nesse canal. Dúvidas nos comentários. Muito obrigado. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Abertura